Olá, estamos no ar com mais um Pode Proziar e hoje vamos falar de volta às aulas? Que tal, hein? Vamos falar da rotina das nossas crianças, quem está aqui comigo para nos orientar, nos auxiliar com isso, é o doutor Pedro Conellian, que é pediatra, membro da Sociedade Goiana de Pediatria e vai nos orientar um pouco, né doutor? Obrigada pela participação. Imagina, Manuela, obrigado, eu que agradeço pelo convite e a volta às aulas é outro desafio para os pais, né? É sempre, né? É sempre. Ah, quando sai de férias, né, é um desafio de montar uma rotina para que eles fiquem ativos e continuem brincando e agora na volta às aulas, né, às vezes perdeu aquela rotina de escola, isso também pode ser um problema para algumas crianças. Vamos começar falando de rotina? Eu sou a louca da rotina, gente, você lá em casa tirou da rotina, pelo amor de Deus, até porque eu acordo de madrugada para trabalhar, as minhas meninas dormem muito cedo, então assim, lá em casa eu brinco que é tipo galinha, a gente se recolhe às seis da tarde já para começar o processo de jantar, banho e tal. É importante estabelecer essa rotina? Com certeza, acho que todas as crianças, não todas as crianças, até nós adultos, né, a gente funciona melhor com uma rotina bem estabelecida. Sim. E quanto mais nova criança, quanto mais estabelecida for essa rotina, melhor é para ela, né? Ela se acostuma com os horários, com os momentos para que ela vá também se preparando para o sono, que acho que no começo da vida é o grande problema dos pais, principalmente, né? É, ó, essas madrugadas, aliás, é o que eu digo, a minha acordou várias vezes. Mas doutor, então assim, ó, me diga uma coisa, mesmo nas férias, se possível, é importante também manter essa rotina? Perfeito, é muito importante, principalmente a rotina do sono, tanto o horário de dormir quanto o horário de acordar. Então, a criança, ela tendo um horário, o ideal é você manter uma hora dentro desse horário. Então, se ela dorme na, vamos falar no período das aulas, das sete às oito, no máximo em casa dormir das oito às nove. Tá bom. Durante a semana e dia e final de semana, também tolerar no máximo uma hora a mais de sono. Então, ela acorda às sete horas, oito horas, não deixar passar muito disso. Porque senão, quanto mais tarde ela acorda, a tendência dela jogar toda a rotina para mais tarde. E isso pode ser um problema para os pais, que geralmente estão mantendo o trabalho, né? Durante as férias das crianças. Os pais até conseguem tirar férias, mas, e aí vai, o fato de acordar mais tarde pode levar ao atraso das rotinas. Então, a criança que toma café da manhã às oito, vai tomar às dez, ela vai querer almoçar mais tarde, talvez fazer um cochilo da tarde mais tarde, e assim sucessivamente. Aí vira uma bola de neve, então é por isso que é muito importante. É um efeito cascata, né? Exato. E aí nós estamos há praticamente uma semana do retorno de muitas aulas, algumas escolas voltam antes, outras depois. Então, para quem fugiu completamente da rotina, a dica é já ir voltando a rotina e tudo, para poder deixar tudo organizado para voltar às aulas. Porque nessa primeira semaninha de aula ali, é normal que às vezes a criança esteja mais cansada, né? Exato. Então, uma criança que, entre aspas, mudou de rotina, ou está com outros horários, ela vai também demorar um tempo para se acostumar com os novos horários. Então, quanto antes você começar isso, melhor. Então, por exemplo, as crianças que estudam no período matutino. Então, ela vai acordar seis, sete horas da manhã. Então, se ela está acordando oito, nove horas da manhã, não é do dia para a noite que ela vai acordar feliz e tranquila. Então, aos poucos, tentar antecipar meia hora em um dia, uma hora no outro, e voltando o horário, principalmente, do acordar. Ainda falando dessa questão do sono, doutor, que acho que é importante a gente falar tanto nessa volta às aulas, como no geral, assim, existe essa história de, ai, a criança dormiu muito durante o dia, não vai dormir nada à noite, ou não. Eu tenho a impressão, sim, tem dias que a minha pequenininha ainda dorme à tarde. Mas, ai, o dia que ela não dorme, ela dorme aquela noite pesadona, mas parece que demora mais para dormir. Quando ela está dentro da rotina, que ela dorme bonitinho à tarde, à noite ela tem o mesmo sono. Parece que quanto mais dorme, melhor dorme, é isso? Isso. A criança, diferente dos adultos, ela, na verdade, até alguns casos parecidos com adultos, ela tem dificuldade de induzir o sono, né? Então, o sono nada mais é do que a gente tem que treinar o sono também. Então, uma criança que dorme bem durante o dia, ela tende a dormir melhor à noite. E, lógico, se você deixar para fazer uma soneca mais tarde, talvez ela vá atrasar no horário de dormir. Mas a chance de ela induzir o sono na hora que ela estiver com sono é maior. Quando a criança está muito agitada, ela aumenta os níveis de cortisol e, ai, isso faz com que ela, algumas crianças têm até a hora da bruxa, né? A criança fica bem mais agitada. E, ai, se ela passa do horário dela de sono, ela vai ficar irritada e isso vai deixar ela com menos sono. Ai, ela fica mais irritada ainda. Ai, a hora que ela vai tentar dormir, ela tem dificuldade de induzir o sono. E, ai, ela vira uma bola de neve que, ai, às vezes vai passar. E, ai, muitas vezes o sono é um sono picado, é uma noite agitada, né? Isso, a criança acorda de duas em duas horas, acorda chorando, acorda... Pode até ter pesadelos, dependendo da idade. É igual quando a gente tem uma rotina longa de trabalho. Às vezes a gente chega e fala, vou chegar em casa e vou dormir. Ai, você chega em casa, você fica acordado. Exato. E, ai, você vai dormir muito mais tarde e um sono com uma qualidade pior, né? Por isso, também, a importância de, antes de deitar, ter aquela rotina de higiene do sono, né? Perfeito. Por exemplo, tem gente que dá o tablet, tem gente que dá a televisão. Eu conheço pessoas que até funcionam, cada um com a sua rotina, né? Mas, ai, eu deixo 30 minutinhos ali de televisão antes de dormir. Lá em casa já não funciona. Subiu do jantar, já ninguém liga nada, é pra ir desligando. É importante isso, essa higiene mesmo? Sim, a rotina do sono é fundamental. Então, você estabelecer, você dá indícios pra criança que daqui a pouco ela vai dormir. Então, uma criança que ela tá muito agitada, se ela tá brincando, se você chegar do nada e falar pra ela, ah, vamos dormir agora, ela vai ficar irritada porque ela tá empolgada com aquele momento. Entendi. Então, por exemplo, bebês, então, 5, 6 horas da tarde, a gente já começa a baixar as luzes de casa, menos barulho. Então, às vezes, tem criança que relaxa com banho, tem criança que agita com banho. Então, por exemplo, criança agita com banho, eu boto o banho mais cedo. Então, vou botar o banho 6 horas da tarde. A criança relaxa com sono, talvez eu boto o banho depois da janta, 7 horas. E aí, naquele momento, se a criança é um pouquinho mais velha, fala assim, ó, vamos recolher os brinquedos, aí isso já funciona. Ela já vai entendendo que já é a hora de parar de brincar. Isso, e até se ela ficar irritada, ela tem um tempo pra se acalmar até a hora de chegar ao sono. Aí, baixou a luz, diminuiu a quantidade de barulho, de sons, até as brincadeiras que a gente vai fazer com a criança tem que ser um pouco mais tranquilas. Então, a gente vai ler... Tá vendo, gente, eu vou comentar com o marido aqui agora, porque é assim, ó. Lê em casa, vou até te perguntar aí se tá certo. O tempo que temos todos nós juntos, muitas vezes é só à noite, né? Porque o marido tem rotina de trabalho, enfim. E aí, às vezes, a hora que chega, mas já tá à noite, já tá no horário das crianças começarem a desligar. E aí, o maridinho, o abençoado pai, chega com aquelas brincadeiras, né? Joga o menino pra cima, vira o menino, faz cosquinha. E eu falo, não faz isso, vai despertar. Desperta mesmo. Desperta, acaba despertando. Não é que tá errado, mas a questão é, pode fazer essa brincadeira, mas a brincadeira a seguir pode ser ler um livro. Sim. Cantar uma música. Jogar um joguinho pra ir desligando também. Isso, desligando. Em relação às telas, o ideal é, pelo menos, uma ou duas horas antes do sono, tirar as telas. Ou, se for usar a tela, é usar filtro de luz azul, porque a luz azul, ela estimula a criança. Ah, tem isso mesmo, então? Tem, tem. A questão da luz azul, ela acaba estimulando mais a criança a ficar mais acordada. Quando nós adultos, também é assim. Então, se for usar a tela, tem criança mais velha que vai relaxar, vem num desenho, alguma coisa parecida, ou tem alguma atividade no tabu. É, assim como tem adulto que gosta de dormir, liga a TV pra dar sono, né? Isso, exato. Por incrível que pareça, tem gente que é assim, né? Então, às vezes, colocar uma música mais tranquila. Então, você pode brincar, lógico, a hora que você chega em casa, que é abraçar e beijar as suas filhas, né? Sim, sim. Quando eu tô de plantão, é o momento que eu chego pra fazer a bagunça. Mas, logo em seguida, também acalmar a criança, explicar pra ela que também, daqui a pouco, ela vai dormir. E aproveitar esse momento junto. Então, leva as crianças pra dormir junto, no quarto, obviamente. Mas, assim, vamos contar uma história, vamos, enfim, pentear o cabelo, vamos fazer alguma coisa. Pra ir acalmando a criança. Pra ir acalmando, exato. Quanto mais calma ela estiver perto de sono, maior a chance dela dormir mais rápido e dormir numa melhor qualidade. Você falou de uma questão que eu acho interessante, que muitas vezes a gente não tem esse jogo de cintura, assim, de quando a criança é menorzinha, se você tirar a criança ali da brincadeira, ela vai ficar irritada. Muitas vezes a gente faz isso, né? Faz. Ah, porque tem que parar, tem... Às vezes você fala e vai fazer uma coisa, fala e vai fazer uma coisa. Mas você não chega lá e fala, agora chega, vamos parar. Na hora que você chega pra mandar parar, já é, assim, do tipo, desliga tudo. Ou às vezes a gente tá irritado, ou às vezes até a criança tá irritada, né? Então, a criança, ela entende tudo o que a gente fala. Lógico, um bebezinho talvez não. Mas uma criança, a partir de um ano, se você explicar e definir as regras bem definidas, ela tende a aceitar melhor. Então, se ela souber que naquele momento sempre vai ser o horário de parar, ela vai aceitar. Então, ela vai brincar, ela vai estar ativa, mas ela percebe pelo relógio biológico dela que chegou no momento que ela, às vezes, já tá mais cansada. Ela fala, nossa, quando eu tô cansada assim, provavelmente já vai estar no horário de eu começar a parar. E aí, se você tem esses limites, é muito mais fácil dela aceitar. Óbvio que agora nas férias, muda, né? Você vai viajar, vai pra casa dos avós, vem amiguinho em casa, vai dormir em casa, vai pra colônia de férias. A criança pode ficar um pouco mais agitada. Mas a questão dos pais é, passou um pouquinho do limite, vamos estabelecer um novo limite, vamos conversar. E tudo bem se nas férias, durante, igual você falou, né? Tá na casa dos avós, tá numa fazenda, ficar um pouquinho mais agitado, dormir mais tarde. Até porque, às vezes, é importante conversar com a criança antes, tá? De férias, então, nesse período tá podendo, é isso? Exato. Faz parte também da sociabilização. Por exemplo, adolescentes nessa fase, nessa época do ano. O adolescente, ele vai querer dormir mais tarde, né? Os amigos dele vão dormir mais tarde, então, é natural. Mas a questão é, tarde quanto, né? Que horas que a gente vai estabelecer esse limite? Não é pra ficar usando o celular a madrugada inteira, não é pra ficar usando o computador a madrugada inteira, não é pra jogar a madrugada inteira. Então, vamos estabelecer uns limites. As regras mudaram, mas vamos continuar com regras, né? Entendi. Então, isso é importante. E ainda falando dessa questão, tanto do sono, que também liga muito na questão do aprendizado, as crianças, quando estão com sono, naturalmente, elas não rendem tanto. Isso vale principalmente praquelas crianças que estudam de manhã, né? Naturalmente, não rende tanto. Então, às vezes, o aprendizado é um pouco mais lento, mais difícil, a criança dispersa mais. Estabelecer uma rotina de estudo também é importante, doutor? Ah, com certeza. Rotina pra tudo, né? É. Não é à toa que nós somos adultos, a gente é obrigado, não. É nosso dever social cuidar das nossas crianças. Sim. Então, você estabelecer rotina pra escovar o dente, pra ir ao banheiro, pra almoçar, pra jantar, oferecer alimentos de qualidade e fazer os estudos também faz parte da rotina. Tem criança que vai precisar de mais tempo de estudo, tem criança que vai precisar de menos tempo de estudo e aí os pais vão tentando entender, né? Uma criança cansada, ela vai ter menos propensão a aprender. Entendi. Então, ela vai se interessar menos pela aula, ela vai ter menos vontade de estudar e ela talvez vai criar uma aversão a alguma matéria e isso pode ser um problema. Então, quando a rotina, de uma maneira geral, tá toda desbalanceada, isso afeta todos os lugares da vida. É, não tem jeito. É uma criança que não vai almoçar direito porque tá com sono e vai querer comer errado à tarde. É uma criança que vai dormir muito tarde, não vai ter tempo de tomar café da manhã, vai chegar com fome e com sono da escola. Então, quanto mais rotina, uma rotina, lógico, tem dias diferentes, né? Sim. Mas isso ajuda muito a criança. Doutor, outra coisa, né? Volta às aulas, a gente já pensa assim, ai meu Deus, começou tudo de novo, aquele tanto de menino junto, vai ter virose, vai ter doença, vai ter gripe, vai ter isso, vai ter aquilo. Como não entrar em paranoia com isso? Tá todo mundo voltando e tá tudo certo, né? É natural, né? A gente vê isso no começo do ano, fevereiro, né? Março. E a gente vai ver isso novamente agora, agosto, setembro, né? Então, o que muda é um pouquinho do padrão das doenças, né? No começo do ano, a gente tem, principalmente quando tá mais calor, vômito, diarreia, aí começa o outono, principalmente aqui, faz um pouco mais frio, a gente começa a fechar mais os ambientes, resfriados, quadros respiratórios. A gente teve um surto de mão pra boca, né? Uns dois meses atrás. E agora volta mais os quadros também de enteroviroses, né? O mão pra boca até pode fazer parte do quadro, mas não é tão importante nessa época, mas é vômito, diarreia, ainda mais. E muito pelo calor e pelo tempo seco também. Isso, e também contato com a água contaminada, né? A gente começa a frequentar mais piscinas, a gente começa a frequentar mais rios, e aí, dependendo do local onde você tá aí, da densidade de pessoas que tá no local, isso favorece. E criança junto, né? Acaba passando também um pouco. Legal, o que é importante fazer, manter as vacinas em dia, higiene básica, sempre tá lavando as mãos, higienizando as mãos, né? A etiqueta respiratória, então você vai tossir ou espirrar, cobrir, quando vai se alimentar, preparar os alimentos de uma maneira correta e com a higiene adequada, isso tende a diminuir, mas não quer dizer que não vai pegar nada. Não, nunca acaba, né? É, a nota acaba. Principalmente pros pequenininhos, que é difícil a gente explicar, assim, ah, não pode pôr a mão na boca, não pode espirrar no coleguinha, tosse em cima da gente, né? Então, assim, se a criança tem qualquer suspeito, o ideal é deixar em casa, né? Exato, começou com algum sintoma diferente, pode ser infeccioso, então afasta, leva ao pediatra, né? Leva pra uma avaliação e vê até a melhora dos sintomas ou tá liberado pelo médico pra retornar às atividades. Normalmente se for uma coisa simples, assim, né? Um quadro viral mesmo, o quê? Ficar em casa por qual período pra não transmitir mais? Cada doença tem seu período, mas principalmente nos três a cinco primeiros dias de sintomas, a gente costuma estar transmitindo mais, né? Uma criança resfriada do terceiro ao quinto dia é quando ela tá mais resfriada. Então, você vai ver no seu filho, ele começou a melhorar, começou a melhorar os sintomas, a grande maioria das doenças já tá liberado pra retornar às atividades. E avaliar sempre cada um com o seu médico, com o seu pediatra, né? Perfeito, exatamente, isso é importante. Doutor Pedro Conellano, obrigada pela participação, falando de criança, gente, ixi, eu ficaria aqui umas cinco horas falando, fazendo praticamente uma consulta com ele aqui pras minhas pequenas. Obrigada pela participação, sei que tem uma charazinha minha, Manuela, a caminho, né? É, ela vai em dezembro. Opa, que coisa boa, que ela venha com muita saúde, muita paz. E a sua pequenininha também, a mais velha aqui, né? Já é a mais velha, ainda tão pequenininha também, que cresça com muita saúde, aliás, todas as nossas crianças, né, doutor? Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, tô à disposição. Muito obrigada a você pela participação. Este foi o nosso Pode Prozear de hoje.